Então vamos lá fazer aqui um videozito, aqui estamos em experiências, vamos aqui descer o marinho, às vezes a gente não cai, não partimos o telemóvel e não sei o que, vamos descer aqui o trilho do marinho, descer é melhor, a subir é foda, a descer é bom Vamos lá embora, ela está, agora aqui sobe um bocadinho Trilho do marinho, começa aqui, ou começa ou acaba, se descer começa aqui, não trata o lixo, ou pede o trato ao lixo e vai até lá em baixo, quase que nena, é o trilho do marinho, depois encaixa no trilho do fogareiro, ou lembra, devagarinho que a gente seçamos maçaricos nisto, que é para a gente não cair, só para experimentar se isto do telemóvel não fica com muitos tremelicos, isto, as câmaras da GoPro, olha tem água, o barranquinho, mais água aqui, ali é um bocadinho complicado, tem ali umas rampinhas, umas merdinhas, umas covas, mas pronto, já se passou, agora aqui é fixe, muito bonito, mas tem um bocadinho de lama ainda, choveu muito, está um bocadinho para molhado, pronto, isto é, é aqui uma, tipo uma varanda, por aí de cima, vou ver se consigo, vocês vejam lá por baixo, não sei se consegue ver, consegue-se, tem aqui as coisas na frente, isto é, é uma varanda muito bonita, mas aí vai, ali tem uma variante parte à esquerda, que desce, é uma descida, muito acentuada, e uma subida, e é, e tem o nome, daquele trilho ali, tem o nome, da bruta. Isto é, era uma estrada antiga, e o meu amigo Duarte, e eu, é que, partámos aqui de trabalhar, mais ele que eu, aqui neste, para abrir isto, que isto estava intransitável, a partir daí, já passa por aqui, muita malta das motas, e, e o trilho está porreirinho, um bocado. e, por isso é, usare, os fazem favore. estamos quase no fim do marinho, estamos quase no fim do marinho, aí está, o fim do marinho, e, a encaixar no trilho, do fogreiro, este aqui, tem aqui umas, umas rampas tramadas, ai, 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 escorregou, escorregou a roda ali numa pedra, ah, vamos lá ver, aqui tem outra rampa tramada, se a gente não conseguir, empurra-se na crise, não deve, não deve conseguir porque ela está, as rodas estão úmidas, aqui, ah, ui, 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 por acaso consegui, vamos lá, 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 vamos lá Já não choçamos? Oi, não, já. Tá como ter vinha. Tem que trazer a foicinha. Olha, olha. Escurgou. Escurgou dentro dos pão. Foi só a bicicleta, hein? Eu não caía, hein? Eu ajoelhei. O trilho está mesmo ensupadinho. Pensei que com estes ventos que têm andado aí, está mesmo ensupadinho. Escurra rega por todos os cantos. Catáforairo. E aí Tchau. Estamos em Quenena, que é a terra dos gatos, chegamos a contar aqui dez e doze, aqui nesta zona. Gatinhos, bonitos, pretinhos, mas não está cá nenhum, estão todos escondidos. Estão além, estão além do dois. Já passamos Quenena, passamos ali por cima da rivera. Tchau. 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 Isto é que é bonito, a natureza, para ouvir cantar os passarinhos. e aí e aí e aqui ó, lixo, isto aqui é dominado a pessoas pa. mas porque é que as pessoas não chamam os serviços da câmara que eles vão pescar isto eles vão pescar isto, não se paga nada, olha para isto, que lixeira, vergonha bolas, por isto é sofás, restos de carretão é mate que vergonha mas pronto, é o que temos bem, eu vou desligar o vídeo, senão fica muito comprido olha o mel, aí vai ele fiquem bem, um abraço